Olha, o vereador Marquinhos Paz é morador aqui de Vila Urucuba, nasceu e se criou aqui e acompanhou também todo o processo dessa ponte, do desgastes, a recuperação dela. O que é que se pode dizer hoje nesse dia de reinauguração, Marquinhos? Gonçalves, é um momento muito importante aqui para a comunidade ver hoje essa ponte da forma que está, né, com o serviço bem feito durante o início da obra, a gente que mora aqui, que reside aqui. Eu divido até a minha alegria com todos os moradores aqui do Cedro, que passava por aqui e que via essa obra acontecer. É um momento muito esperado, a gente sabe da dificuldade que a gestão junto com a prefeitura teve durante o ano passado, mas com muita humbridade conseguiu aqui concluir essa obra, né, e a gente pode ver como você vê aqui, Gonçalves, a quantidade de gente aqui que veio ver essa ponte, a qualidade do serviço, com a iluminação nova, a pintura, todo o laxo foi trocado aqui, praticamente uma ponte nova, né, foi feita aqui. Para quem via essa ponte antes, sabe que de fato é uma outra ponte que foi construída aqui. Bom, com a ponte, com o asfalto, com as câmaras de vigilância, com a iluminação de LED e a festa de São Sebastião, Vila do Cuba, está numa glória, né? É, desde, já faz mais de seis meses que a gente pode acompanhar aqui, pode acompanhar aqui durante todo esse tempo, esse período de mais de seis meses, as obras acontecendo, né? Eu acho que isso, Gonçalves, é uma página que vira hoje na comunidade, é uma nova página que acaba de vez com aquela história de dizer que a comunidade é uma comunidade esquecida, que não tem nenhuma obra feita pelo poder público municipal, não tem vereador que cobra, que busca melhoria por essa comunidade. E hoje a gente vira essa página e vê a comunidade hoje com luz de LED, quase 70% da comunidade, o asfalto que chegou era muito esperado e sonhado aqui por essa comunidade, essa ponte, e em breve, se Deus quiser, a gente vai ver a Ruz Zé Ricardo também, toda a calçada, que já começou o saneamento básico lá, e a gente vai ver, eu acho que 95% da comunidade calçada. Isso é importante para a gente que, como vereador e também como morador aqui dessa comunidade, a gente vê tantas obras acontecendo aqui nessa comunidade.